Máscara no queixo, ao lado de outra pessoa, sem. Os parques, principalmente, estão cheios de gente passando e passeando sem máscaras. Parece que tudo está mais tranquilo. Os números da Covid caindo no estado, tudo voltando a funcionar. Mas vale lembrar que tudo isso só está funcionando porque boa parte da população colaborou usando as máscaras. O que já não é uma realidade tão frequente. Por isso, vale lembrar que alguns países que relaxaram nessa atitude agora enfrentam novamente a tensão da doença. Do começo da pandemia até agora, a Guarda Civil Metropolitana aplicou sete multas no valor de mais de 600 reais em pessoas que se negaram a colocar a máscara. Muitas delas questionavam o decreto. Agora virou lei com valor menor. Mas ainda há alto para uma atitude que não custa nada. Agora a multa está no valor de 110 reais. Essa pessoa que, porventura, não queira usar a máscara, que não aceite a determinação do agente, o policial militar ou da Guarda Civil, ela será multada de acordo com essa lei. Se o uso das máscaras continuar diminuindo, vai ser preciso uma intensificação na fiscalização. Principalmente nos parques, porque é o lugar onde a gente tem o maior número de pessoas frequentando, né? E o uso de máscara nos parques, ele tem diminuído bastante.